Gameplayzinha de Star Wars Outlaws, mano, que tá incrível, tá? O pessoal da Ubisoft me mandou o arquivo aí numa resolução altíssima pra gente poder assistir melhor, fazer o React. É a mesma apresentação, mas, mano, se você não viu, fica porque, mano, tá incrível. Pra mim, tipo, mano, é que tem o Starfield, o Starfield prometeu demais, mas, mano, esse jogo me empolgou muito, mano. Me empolgou muito mesmo. É uma pegada meio GTA do Star Wars, tá ligado? Mano, e é muito louco, tem elementos que eu gosto no Star Wars. Ah, mas é a Ubisoft. É, a gente fica preocupado. Mas, junto com a Ubisoft, tá trabalhando a LucasArts Games, né? Então eles têm aí, querido ou não, várias demandas, né, que eles precisam entregar. E aí já começa o joguinho aí, vamos que vamos, que o bagulho vai ser doido. Você vê que já tem um elementinho de furtividade, né, me lembrou bastante, sei lá. É engraçado, né, me lembra... A primeira coisa que eu lembro é GTA, mas quando eu paro pra analisar alguns elementos, aí eu lembro de Watch Dogs, assim, tá ligado? Tipo, isso aí me lembra um pouquinho mais Watch Dogs, ó. Você pode, tipo, mandar o Nyx, né, o bichinho atacar, enfim, você tem vários comandos pra mandar pra ele. E aí E aí E aí Não. Ok, nós vamos descobrir isso. Tem muito comando ali, né? Eu não consegui identificar o que era, se era cura, sei lá. E aí decide fugir. Beleza. É assim, eu gostaria talvez de aumentar o arsenal dela, né? Não dá pra saber, por exemplo, se a gente vai ter só esse blaster, né? Que ela tá na mão. Se é um blaster que a gente vai grindando, melhorando ele. Se vai trocar de blaster ou se mais pra frente vai ter... Eu acho que seria legal ter mais armas, tá? Já que a ideia é meio outlaw, assim. Pô, tem... Por tempo você tá andando com um blaster aí nas costas e tal. Não sei. Me parece, tá? Que os equipamentos da... Acho que é Kay, né? É a Kay Unix, não me engano os nomes. Me parece que os equipamentos deles vão ser equipamentos bem... Nossa, você não é muito boa, cara. Me parece que os equipamentos vão ser bem fixos, né? Tipo assim, pô, ela vai ter a moto dela. Você vai upar a moto dela, você vai melhorar a moto dela, mas você não vai sair pegando... Eu chamo de moto, porque é um... É o nome certo, né? Ai, gente, esqueci. Esqueci, enfim. Mas ele é baseado numa moto mesmo, tá? Eles mostraram pra gente numa apresentação os concepts, né? E é baseado numa moto mesmo, numa moto de motocross. Porque eles falaram que você vai poder fazer, tipo, manobras e coisas do tipo, né? A frente dela, tipo, tem um farolzão, assim. É bem uma moto de motocross. Mas ela... Ah, esqueci muito como é que é o nome no Star Wars, quando essas... Ai! Enfim. E aí, beleza. Aí ela entra na barzinha... Isso eu gosto muito também. A gente começa a ver, por exemplo, sei lá, a quest principal tá marcada em amarela, né? Que é o ND5 ali. ND5. Que robô estileira, né? Ele tem um talo no peito ali, ele tá com um sobretudo, né? Muito da hora, um droide, né? Beleza. Donka é um broker, não um amigo. Ela não pode ser confiável. Quem pode aqui? Vejo você em volta do navio. E aí, tá rolando uma reuniãozinha. É a Kay mesmo. É a Kay Unix. Só uma amiga. E aí a gente vê que ela tá fazendo negócios com uma... Eu não consigo nem ficar patente dela pela roupa, mas deve ser tipo, sei lá, uma comandante, uma capitã do império. Isso aí é o que a gente foi lá pegar, né? Ela pagou a parte da mulher. Aí, ó. Aí a mulher, antes de receber o pagamento, opa, a gente não se conheceu, tá ligado? Ó. Olha lá, você pegou um contrabante. Você é uma ameaça ao império. Mas eu não preciso falar nada de você ser uma ameaça se você for inteligente. Aí o jogo dá a opção de pagar a propina ou de não pagar a propina. É, aí ela não paga a propina. Clima de tensão, né? Pô, eu gostei muito disso aí, mano. Não sei, de novo, dá pra entender que a parada vai ser, por exemplo, ali aparecem os créditos, né? 2.500. Talvez ela pudesse ter sacrificado, ela ia ganhar, sei lá, 2.000 créditos e não ia rolar agora essa perseguição. Eu gosto dos rostinhos dela também aparecendo ali. Esse momento, claramente, é tudo bem script, né? Ela sai correndo e tal. Aí vem o Wanted, que claramente você tem um sistema de reputação aí, que a gente não sabe como vai funcionar, né? Mas lá em cima, ó, aparece o símbolo do império e três marquinhas, que eu acho que são as estrelas, né? As estrelas de perseguição, imagino eu. Ela tá, tipo, como se fosse com três estrelas de perseguição, né? E ela vai, aparece o comandinho. Eu gosto também do fato de ser o Y, que é o triângulo também. Enfim, mano. Tudo me remete ao GTA, tirando um pouco, por exemplo, a questão da liberdade de veículos. Claramente, quando a gente vai falar sobre Star Wars, eles costumam fazer esse range mais forte, né? Então, tem a nave, tem o pet fofo, tem, né? A, o, a, esqueci o nome das motos. A motoca. Vocês estão aí nos comentários me xingando muito, né? É tão, é tão simples o nome, esqueci. Não é, tipo, rover. Não é. Enfim. Ela vai pro espaço. E a gente tem mais um elemento, né? Então, a gente tem ali o elemento mundo, né? Ó, o Hyperdrive já aparece ali na direita, pra você pressionar. E aí vem o combate. A gente tem ali no A os mísseis, no B o blasterzinho e no X um botão de reparo, que provavelmente deve ter um cooldownzinho. A gente aumenta o número de estrelas agora lá em cima. A gente tá em 4 de procurado, porque é uma tentativa de fuga. Combate simples, né? Claramente, o combate aéreo me parece simples. Aquela bolinha marca como você prevê o movimento dos inimigos, tal. Rola um impacto ali em uma peça, mas outras atravessa. Aí ela escolhe o destino. Rola o Hyperdrive. Foi interrompido. Calibrou, mandou. Vral, pra qualquer lugar, que seria provavelmente o Fast Travel. E vai pra outro lugar. E ali a gente vai ver provavelmente as estrelinhas do Império sumindo, ó. No caso, a procura do Império, né? O jogo se passa entre o filme 5 e o 6, né? Então, é um momento meio de caos. Na galáxia. Eu acho que inclusive eles mostram o Han Solo lá naquela... Naquela câmara lá que ele fica preso, né? E tal. A gente sempre se pergunta até onde vai interagir com os personagens do... Os personagens dos filmes e tudo, né? Existe espaço. Esse bichinho que dá vontade de comprar uma pelúcia dele imediatamente. E aí a ideia, ele fala pra onde a gente vai agora. Pra qualquer lugar que a gente quiser. E aí, manos? Eu sei. Tem a preocupação de ser Ubisoft, né? Mas me parece que o jogo tá realmente... Interessante, mano. Interessante. Eu acho que eles vão optar por elementos fixos, como eu falei. Na questão da nave. Olha aí. Mostra um pouco dos outros lugares que ela vai. Dos personagens que interagem. Me preocupa só ter só o Blaster, né? Tipo, você vê que ela puxa outras armas. Ela puxa outras armas, mas ela não usa livremente as outras armas, né? Mas realmente tem uma vibe bem GTA, né? Uma ideia de furtividade, provavelmente. Enfim, manos. Eu estou hypado, tá? Eu diria que esse aí... Pra mim, foi o segundo melhor jogo apresentado nessa Summer Game Fest. Definitivamente o primeiro é Starfield. E talvez, finalmente, estamos entrando aí nessa era de jogos espaciais que vem sendo anunciado há um tempo, né? Mas comenta aí o que você achou. Deixa o seu like se você gostou. É nóis. Até a próxima. E tchau.